A Anvisa recomenda restrição de viajantes da África após nova variante. A efetivação das medidas, contudo, depende de portaria interministerial editada pela Casa Civil e outros órgãos competentes. A Anvisa recomendou a proibição, nesta sexta-feira, 26-11, da entrada de viajantes procedentes da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Namíbia e Zimbabue no Brasil, em razão da identificação de nova variante da COVID-19 AB1-1-529. A descoberta foi anunciada nesta quinta-feira, 25-11, pelo virologista brasileiro Túlio de Oliveira em entrevista coletiva online supervisionada pelo Ministério da Saúde da África do Sul. Até as últimas informações, foram registrados 77 casos na África do Sul, 4 casos na Botsuana, um em Hong Kong, uma pessoa que voltou de uma viagem à África do Sul, e um em Israel, uma pessoa que voltou do Malawi. De acordo com a Lei 13.979.2020, compete a Anvisa emitir manifestação técnica fundamentada de assessoramento às decisões interministeriais sobre eventuais restrições para ingresso no território brasileiro, informa o governo. A efetivação das medidas, contudo, depende de portaria interministerial editada pela Casa Civil, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.